Música 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 Segue uma espécie, pode ter uma palavra que é muito grande Que é um bravão, então vamos conversar Eu vou te falar e é por isso que o rap eu ponho meu pensamento Nunca diante esse flow voadão Se ele não tem o prigo de conhecimento Fica parceiro, agora é que eu falar Pra você ver que você não é meu inimigo Cheguei no banque, já que é pra improvisar Tu fala quando eu não tiver conhecimento Quando eu falo a putaria contigo Obrigado, é putaria O que tá rolando nessa nossa democracia Aí, hoje eu vou falar Eu vou tomar providência, eu vou dar providência Senão eu vou me aposentar Então é desse jeito, pode crer Que eu vou falando, pode crer Não mano, que agora eu chego e tô visando Encontrar reforma trabalhista, nós vai batalhando E desse jeito, agora tu só chegou e dá grama Ele fica com medo, só o do normal do R.A.P. Aí, quando o T.B. me vê A pena dele vai tremer Aí, o chapa é um bonde-vang Aí, o Senador só tem grama Então parceiro, eu vou mandando a minha rima Porque agora é um baú Mas agora aqui não é nunca Eu vou chegando, porque chego na disciplina O T.B. quando o T.B. treme Mas eu, nunca Esse foi o artista Rimado Certo, aproveitar aqui, ó Vamos fazer barulho aqui Quem curtir a rima do artista Quem curtir a rima do mago faz barulho Assim, ó Eu queria votar em um, né Mas os dois foram bons Tem hora que a rima empata Certo? Então eu gosto de botar o foguete Na hora que empata pra torcida mesmo Eu acho que o mago é ovo Faça, mago, valeu, meu jovem Eu tenho batalha